E aí E aí E aí E aí 900 2180 quanto cada LSS atiu E aí 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 o cara tava bom esse maluco e quem que é o vivo é o meia-bê e no time tá escuta onde que você corta tá achando que se coquinha tá ligando o hack velho dois rounds seguidor tem coisa aí papo reto o cara ele tá com o cuno cara o bb bomba no b missão bem sucedida olha a bomba tem dois homens meu nobre Não vai não, não vai não Tá bom agora, eu vou abrir pulando Tá bom, Bibi Nossa Vou abrir de cima da caixa Isso que eu fiz tudo água Agora que eles vão falar que tá chutando Ponecturby 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 Agora ele fica Agora ele fica Caralho Foi humilhado Dois fundo comigo Podeu Caralho Desgraçado Deu capa Tá tão engraçadinho Hoje com seu filha de uma puta Caralho Esses caras sabem demais Eles não escutei isso não, velho Não, tipo Eu ouvi o cara aqui Só que eu não tenho certeza Sem voltar mais não, cara Tá achando que aí foi bom viar, meu Caralho Meu Deus do céu Dois fundo lá Cantina Desgraçado Mas já Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Aqui Foda, foda, foda Porra de mapa, fudido Pariu Olha o flash Enemies Fire in the hole Pegue de volta a board Olha o smoke Affirmative Bomb sticking B Tchau! E aí 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 e os contatos cara das bombas o motivo é humano que eu não uso natural corte tem e ainda o laboratório que ele comprou foi fechar a casca Gross e deixaram cofre fraco filho E aí E aí e a foda porque tipo ele já vinha reclamando de uns produtos eu tô muito bem hoje não né eu tô normal cara que as partidas tá chato mesmo cara aí ó 40 segundos de rounds para a ponta e tipo assim tá sendo em todas tá ligado não tá sem nenhuma outra é todas os caras estão jogando round a round viado Mito 30. Não tô entendendo onde você do site tudo beleza no não o time a cor Tá enxergando algo? Tá enxergando algo?